Minha gente, meio dia e cinquenta e sete, você que tá chegando agora no Tribunal Notícias, primeira edição, obrigado pelo carinho da sua companhia, eu quero chamar a sua atenção pro caso de uma médica que caiu no golpe da pirâmide e perdeu mais de quatrocentos mil reais. O golpista enganou não só ela, tá? Fez pelo menos outras três vítimas que juntas tiveram um prejuízo milionário. Cadê a nossa delegada? Suzy Faria tá acompanhando esse caso, essa história, vai trazer os detalhes pra gente agora. Conte tudo, não me esconda nada, Suzy. Douglas, você usou a palavra correta, fez pelo menos quatro vítimas. Isso porque a carteira de investimento que ele tinha, ele mostrou pra médica de muitas pessoas. E dessas, pelo menos quatro já registraram queixa contra ele na polícia. Eu fui, conversei com a médica e ela detalhou um pouco melhor sobre como ela o conhecia e como ela resolveu fazer o investimento com ele e depois a descoberta do que realmente aconteceu dessa quebra de confiança de uma amizade que já tinha mais de oito anos. Vamos acompanhar. Essa médica de 49 anos passou por momentos difíceis no ano passado, quando foi vítima de um golpe. Perdeu um valor expressivo em dinheiro ao fazer um investimento com uma pessoa que conhecia. Um prejuízo financeiro grande, de praticamente quase 400 mil, entendeu? E além disso, um prejuízo, um dano psicológico, moral e tudo, grande. É um baque terrível. O golpe foi praticado por um empresário de 41 anos, de descendência japonesa, que era do convívio, do círculo de amizade dela. Mas não pense que por isso a médica se descuidou. A relação comercial foi registrada em contrato como mando figurino. Um respaldo jurídico que não intimidou o golpista. Era uma amizade de mais de oito anos, não só com ele, acabou a família toda, o filho, conhecia. E além da amizade de oito anos, mesmo antes, essa amizade foi possível também, porque eu já conhecia, como colega de trabalho, de profissão, a esposa dele, há mais de 18 anos. Mesmo acreditando, sendo amigos, eu falei, olha, eu não vou fazer isso sem um contrato profissional, reconhecido em firme e tudo. Então, houve um contrato também, mas o contrato não foi cumprido. Além da médica, nós tivemos conhecimento que dentro dessa carteira de clientes, outras três também tiveram prejuízos. Um advogado, um servidor público e uma terceira pessoa que a gente não conseguiu descobrir qual era a profissão. Juntos, essas quatro pessoas perderam cerca de um milhão de reais somente em 2023, com esse empresário de 41 anos de origem japonesa. Toda vez que eles tentavam entrar em contato com ele, após o período para o retorno do investimento, ouviam diversas desculpas. Uma delas, por exemplo, era de que ele estava passando por problemas de saúde. A outra é que o problema de saúde era dentro da família. E, por último, que ele teria que viajar para o Japão, onde tentaria resolver problemas com relação a uma herança que ele estava recebendo. E que, logo que voltasse ao Brasil, iria resolver esse problema com os investidores. Isso, já tem mais de um ano. Agora, o Ministério Público também entrou nessa investigação. Teve ainda um aposentado de 65 anos, que chegou a investir com ele mais de 730 mil reais, demonstrando que o valor do golpe pode ser ainda maior. As vítimas registraram queixa na Delegacia de Defraudações durante o ano de 2023. Em todas as denúncias, a coincidência do modo como o empresário atraía as vítimas. Prometia um rendimento acima do mercado e vantajoso. Todos os valores foram depositados na conta pessoal dele, para que pudesse fazer a movimentação. Mas o rendimento prometido nunca aconteceu. Para a médica, o prejuízo não foi apenas financeiro. Foi pessoal. Ser traída por alguém com quem mantinha um relacionamento de confiança e de amizade. Eu já estava meio desesperançosa de alguma coisa e começou a surgir uma luz aí no fundo do túnel. Não sei se de restituição financeira, mas talvez de restituição da minha... De várias coisas que eu passei que me afetaram, né? Aí vai a autoestima, tudo. Uma pessoa que é super alegre, confiante, tudo. Eu passei um período bem turbulento, né? Questionando várias coisas. Olha, entre as vítimas está um servidor público, que era amigo deste homem há mais de 20 anos, que investiu com ele 220 mil reais. Chegou a ter aí um retorno do investimento durante dois anos e depois também acabou caindo no golpe dele. Tem até um advogado muito famoso aqui da Grande Vitória, que também teria investido mais de 300 mil reais. Nós conseguimos o telefone deste homem, que teria o prefixo internacional. Já mandamos mensagens, já tentamos falar com ele, mas ainda não tivemos respostas. Enquanto o inquérito não vira processo e não vai para a justiça, a gente então prefere não falar o nome dele, até que ganhe aí um peso maior, como agora com a entrada do Ministério Público também nessa investigação. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, minha querida Suzy Faria, obrigado pelas suas informações. Parabéns pela reportagem exclusiva. Se der tempo, a gente ainda volta a falar sobre esse caso exclusivo aqui do nosso TN. Tá bom, Suzy? Obrigado à nossa delegada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.